Música Chegar aqui na cidade Alguns vêm de caminhão, uma boiada pesada, né? Carreiro de? Coromandel Veio empurrando ou de carro de boi? Veio embarcado Tocando? Ah, embarcado, né? Acabando de falar aqui que tem pessoas que vêm embarcado Para não maltratar os bois e a farra alta de tempo E aí, o que achou dessa festa? Foi demais, né? E lá na sua região vocês têm também, né? Têm E participa? Participo Qual é o seu nome? E fazenda? Fazenda Conceição Fazenda Conceição no município de Coromandel É minha terra natal Nasci lá, só nasci também, né? Só que eu fui criado aqui em Vazante, né? Ah, tá É isso aí, vai aluir os bois Boiada caracu, boiada pesada, né? Três juntas Carreiro de Coromandel Coromandel Boa festa Rogério Corrêa Convido você para se inscrever no nosso canal E dá um joinha, né? Para que ele cresça cada vez mais Convido você para se inscrever no nosso canal E aí Música